Uma chuva forte, um deslizamento de terra e dezenas de mortos e desaparecidos. A semana não foi nada fácil para os moradores da Baixada Santista, principalmente no Guarujá. Por isso mesmo, nós acompanhamos o trabalho de resgate, que só para quando há um risco de novo deslizamento. O repórter Rodrigo Viana conversou com os sobreviventes. São histórias que impressionam. Ele também acompanhou a dor das famílias dos bombeiros. Homens que chegaram para salvar vidas, mas se tornaram vítimas dessa tragédia. Esse é o Everaldo, de 21 anos. E esse, com 17, é o Ricardo. Juntos, os dois viveram momentos dramáticos na madrugada da última terça-feira, durante as fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista. Everaldo e outros voluntários, com a defesa civil, retiraram Ricardo dos escombros, depois do deslizamento que arrasou a casa em que ele morava com a irmã. Ricardo conta que naquela noite não tinha ido à pizzaria onde trabalha. Estava com gripe. Na hora que saiu do quarto para ir ao banheiro, tudo aconteceu. Colocar as mãos na frente do meu rosto. Já foi com tudo para baixo. Everaldo vive no pé do morro. Se assustou com o estrondo. Pegou uma lanterna e saiu para ver o que acontecia. Estava caindo naquela chuva, eu já corri lá para cima. Estava caindo uns pedaços de pedra, pedaços de árvore, barro. Ricardo ficou preso no meio do entulho. Você gritou? Estava gritando muito, me debatendo muito. Rasguei meus braços todos e me debatendo. Everaldo ouviu e foi até ele. Quando eu cheguei no buraco, ele estava com os braços para fora, só que a água estava subindo, já estava na altura do pescoço dele a água. Nossa. E ele pedindo socorro, falando, eu vou morrer, eu vou morrer. Everaldo e Ricardo moram no mesmo morro, mas não se conheciam. Já, já, você vai ver o reencontro emocionante dos dois, depois de tanto sofrimento. E água? Eu não vou morrer para tu, só saio daqui quando eu te tirar da fila. Pessoal, vamos tirar aí logo, porque vamos tirar logo, vamos tirar logo. Everaldo é um dos heróis nessa tragédia que tirou a vida de dezenas de pessoas, incluindo outros heróis que trabalharam para salvar vidas e acabaram também vítimas da fúria das chuvas. Foi uma das piores tempestades no litoral paulista em cinco décadas. Foram atingidas as cidades de Guarujá, Santos e São Vicente. Nos três primeiros dias do mês, foram 406 milímetros de chuva apenas no Guarujá, quase o dobro da média histórica para o mês. Como acontece em várias partes do Brasil, aqui na Baixada Santista, famílias de renda mais baixa são obrigadas a ocupar os morros e as encostas. Milhares de pessoas se expõem ao risco em comunidades como essa. A chuva forte de verão nada mais fez do que revelar um problema social que sempre esteve por aqui. O resultado é o que vemos no Morro do Macaco Molhado. Lá em cima, bombeiros e voluntários ainda procuram as vítimas debaixo da montanha de lama. E no meio da mata, a enorme clareira aberta após o deslizamento é uma espécie de cicatriz que mostra o tamanho do problema. A encosta do morro foi rasgada pela lama e por árvores e pedras que arrastaram tudo o que havia pela frente. O morro ficou assim. Dias depois do deslizamento, o que se vê é a destruição e luta dos moradores. Essa viela muito estreita é a subida, o começo da subida, para o local onde ocorreu o deslizamento, aqui no Morro do Macaco Molhado. E olha quanta água que segue minando. É por aqui também que passam as pessoas tirando os seus pertences, que ainda ficaram lá em cima. Olha aqui, a moça vai levando um pedaço, uma máquina de lavar. E as pessoas sobem também com roupas e comida, para ajudar as equipes de resgate que seguem trabalhando lá no alto. A Leonice vive no pé do morro. Descia muita água, muita lama, muita coisa jogada no meio da rua. Uma tragédia sem fim. Hoje ela carrega doações para os desabrigados. Aqui são roupas, lençores, toalha. Muita gente se une aos bombeiros. De mão em mão, os baldes vão subindo vazios, 100 metros lá para diante, onde agora se concentram as buscas dos bombeiros. E logo depois, nessa corrente humana, eles voltam agora carregados de lama para liberar a área e facilitar o trabalho do corpo de bombeiros, na esperança de ainda encontrar sobreviventes. Logo encontramos o Sandro, emocionado. Está aqui na esperança de achar Rafael, um líder comunitário que ele tinha como filho. Ele subiu, como a gente sempre faz quando acontece alguma coisa de urgência, de tentar ajudar. O corpo de Rafael, de 36 anos, foi encontrado nesta manhã. Ele era mestre de capoeira e muito querido na comunidade. A perda de Ana, não há nada que repare. O marido dela, o bombeiro Moraes, morreu no Morro do Macaco Molhado. Estava de plantão naquela noite e ligou para a esposa, dizendo que ia para o morro, numa operação de resgate. Ele falou, quando chega eu te ligo, tá bom. Aí liguei, 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 nada, já tentei, liguei no quartel também, ninguém atendeu. Aí fiquei preocupada. Quando foi no outro dia, na terça, seis horas da manhã, os bombeiros esteve aqui, na minha casa. Moraes, de 43 anos, foi vítima do segundo deslizamento no Morro do Macaco Molhado. Eu acho que ele foi um herói, mas ele podia ser um covarde vivo, né? Preferia ir um covarde vivo, porque ele é um herói morto. Ana e Moraes foram casados por 23 anos. Tiveram três filhos. Me ensinou, me ensinou muita coisa, dá valor nas coisas, né? Aproveitar hoje, porque amanhã... O cabo Batalha, de 46 anos, trabalhava na mesma equipe. E até agora não foi encontrado. Em outro ponto do Guarujá, há mais destruição. Nessa imagem, é possível ver a clareira aberta no meio da mata, no Morro da Barreira. A avalanche aqui derrubou dezenas de casas. Esses aqui são os últimos barracos que ficaram de pé no alto do Morro da Barreira. Daqui pra diante, há um grande amontoado de destroços e lama, onde os bombeiros continuam a trabalhar. Cerca de 50 metros pra frente, seguindo por essa pequena trilha, a gente chega até o ponto onde ocorreu um dos resgates mais dramáticos durante essa tragédia aqui no Guarujá. Um rapaz ficou preso, com a família toda, debaixo da laje e de vários troncos de árvores. Tudo foi registrado pelo celular de um dos voluntários, que subiram correndo no meio da chuva pra prestar socorro às vítimas. A gente precisa tirar esse caibra aqui, ó. No vídeo gravado por um voluntário nas buscas, só é possível ver Tassinho, um dos moradores. Gabi, sua esposa, está presa embaixo do corpo dele. Os dois estavam deitados na cama com a filha de três meses. Calma, 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 Tassinho, calma, não faz pressão não. Calma, 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 agora ela vai puxar, agora ela vai puxar, aí. Isso! Saiu, Pass, aí, ó. Agora tu vai conseguir sair, ela vai sair também, fica tranquilo. Essa pedra aqui? Calma aí, deixa eu te iluminar. Olha, meu pé tá aqui, mano. Ele tá no colchão, Pass, até ele. Ele tava deitado, Pass. As imagens desse momento desesperador foram feitas pelo Jefferson. A intenção não foi nem gravar, foi porque a gente não tinha luz, cortaram a luz. Então foram vários focos de celular pra poder resgatar o nosso amigo lá, né? Tassinho! Não faz força, não vai te tirar nada de boa. Se tu sentir que dá pra tu sair, beleza, se não, tu fala que nós te puxamos. Sabe o que nós tive que fazer? Rasgar as colchões. Rasgar as colchões. Pega o fio. Uma faca, uma faca. Conseguiram ver a mulher ali embaixo? Conseguiram ver a mulher, que nós ficamos em volta e ela ficava só gritando, só via ela gritando. Não dá pra ver o Tassinho saindo, mas logo aparece a Gabi, a esposa, sendo retirada. E aí começa a outra luta, a busca pelos filhos. O bebezinho já havia sido resgatado, sem ferimentos. Os outros dois, de seis, três anos de idade, morreram sob os escombros. Ilumina o caminho que eu tô passando, ilumina. Vamos, 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 vamos. Aqui já são casas que tombaram no meio da enxurrada. A gente percebe que as pessoas saíram correndo, deixando tudo pra trás. Pedaços de móveis, lençóis, panelas. As pessoas correram e se salvaram do jeito que foi possível. Aqui atrás, os bombeiros agora trabalham com máquinas pesadas. E vão ser vários dias pra tentar localizar as vítimas que ficaram debaixo dessa montanha de lama. Há pouco mais de 40 quilômetros dali, em São Vicente, mais destruição. Ana Misfield e Jaime dos Santos foram as vítimas aqui. Uma câmera de segurança próxima à casa deles registra o momento em que um pedaço de concreto desce à ribanceira. Na sequência, o barranco vem abaixo, derruba o muro e causa um apagão. Foi o barulho do morro cedendo que fez o casal deixar a casa. Mas a avalanche pegou os dois na escada externa. 99 degraus de pedra maciça. Infelizmente, no momento da descida, a escada veio abaixo. A casa deles não ruiu. Com dois minutos a mais, ela teria descido. Com dois minutos a menos, ela teria ficado em casa e estaria viva. O corpo de Ana foi encontrado no dia seguinte e o de Jaime, na última sexta-feira. Os dois estavam juntos há 20 anos e planejavam mudar para Guaraci, no interior de São Paulo. É o que Ana conta nessa mensagem enviada ao grupo de amigos horas antes de morrer. Eu só estou esperando sair um documento aqui do meu esposo e vou me mandar para a casa do interior. Os dois queriam sossego depois de uma vida de encontros e desencontros. Ela tinha 16 para 17. Quando eles começaram a namorar, namoraram e, por alguma razão familiar, acabaram se desentendendo e cada um seguiu o seu rumo. E nisso, ela casou para um lado, ele casou para o outro. Cada um teve seus filhos. Se separaram e se reencontraram há 20 anos atrás. As duas famílias, então, viraram uma só. E é assim que eles levavam a vida. Como um pai de namorado. A única coisa que passou de ela era feliz. Ana e Jaime foram enterrados na manhã de hoje, juntos e na cidadezinha onde queriam aproveitar a velhice. Mas o que será que provocou tantas perdas e tanta chuva em um período tão curto de tempo? Foi uma frente fria mais persistente. E, além disso, uma umidade que veio do oceano, o oceano evaporando e parte dessa umidade sendo empurrada na direção do litoral paulista, dos morros. E isso formou um paredão. A umidade ficou concentrada nessa área e a chuva foi bastante significativa. E vocês se lembram do Ricardo e do Everaldo, do início da reportagem? Ricardo ficou preso nos escombros da casa dele. Everaldo foi o primeiro a chegar para tirar Ricardo dali. Estava de lado, com as pernas para o lado, o peito duas paredes apertando e tinha um caibro que estava aqui assim atrás do pescoço dele. Você está com luz aí? Ricardo estava desesperado, sentia uma dor insuportável e fez um pedido. Falei, cara, pega uma madeira aí e baixa na minha cabeça, tira a minha vida, sério mesmo. Você pediu para morrer? Pedi para ele tirar a minha vida. O que ele falava, o que ele fez de importante? Falava, cara, eu já falei para você, eu só vou sair daqui quando você sair também. Eu pegava na mão dele, apertava-se, falava, calma, calma, eu só vou sair daqui quando você sair também. Everaldo tentava manter Ricardo acordado. A gente vai te tirar daqui. Até que cinco horas depois, finalmente, conseguiram. Everaldo e Ricardo vivem no Morro da Barreira, mas antes da tragédia nunca tinham se visto. Agora, vamos acompanhar o emocionante reencontro dos dois. Ricardo ainda está muito machucado e se movimenta com dificuldade. Ele não sabe que Everaldo espera do lado de fora. Olha quem está aí. Como é que você está? Ricardo também se emociona demais. Agora ficou uma amizade aí. Agora vai criar uma amizade, com certeza, mano. Olha quem está aqui. E aí Leitura 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aqui Obrigado.